Olá, tudo bem com você? Hoje aqui no DC Notícias nós recebemos o Rafael Buiá de Camargo, ele é diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares do Paraná. Muito obrigado por vir aqui falar conosco nessa segunda-feira de carnaval. Rafael, tudo bem? Tudo bom. Tudo bem. O que é a Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares? Então, a Associação Estadual é um órgão que representa os conselheiros e ex-conselheiros, no caso, no estado do Paraná. Então, a gente está lutando pela demanda que tem os conselhos a nível estadual e federal, no caso. Qual que é a defesa de vocês? Qual que é a luta de vocês? Então, hoje nós estamos numa luta para ter uma estrutura melhor para os conselheiros tutelares e também uma valorização desse trabalho tão importante na sociedade. O que a gente fala de estrutura? A gente fala em estrutura hoje, nós temos o Conanda, que ele tem, no caso dos decretos que o Conanda tem, as resoluções. O Conanda é o Conselho... O Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente. Ele que define tudo? O Conanda, sim. Então, nós temos três esferas. O Conanda, que é o nacional. Correto. Daí, nós temos o SEDECA, que é, no caso, o órgão estadual. E o CMDCA, que é o órgão municipal. Esses órgãos, eles deliberam políticas públicas para criança e adolescente. Orientações gerais. Orientações gerais e eles têm força de deliberar. Então, é uma coisa importante estar participando. Eles deliberam a lei. Como se fosse... colocam a lei para valer. A lei para valer. Onde vai aplicar, por exemplo, os recursos para criança e adolescente, eles podem fazer indicativo para o prefeito e fazer a deliberação daquilo para usar recursos naquele modo. Nem sempre os prefeitos... Nem sempre acatam. Nem sempre acatam. Infelizmente. Mas, daí, tem o Ministério Público para botar a ordem na história. Para cobrar e botar a ordem na história, exatamente. E essa estrutura, existe um padrão de estrutura? Então, o ideal hoje para um conselho tutelar funcionar seria, assim, o mínimo, colocando, né? Não o ideal, e sim o mínimo. Então, cada conselheiro ter sua sala, ter banheiro para a população e individual para os conselheiros, uma cozinha, no caso, funcionando com o conselheiro, acessibilidade, ambientes climatizados, nós temos cidades quentes, como Foz do Iguaçu, Guaíra, Londrina, são cidades bem... Estrutura de locomoção... Locomoção... Um carro... Um carro, computadores com internet adequada para fazer o uso do CIPIA... Com internet funcionando... Internet funcionando e tem que ser uma internet veloz. Não por mero preciosizos conselheiros, e sim porque nós temos um sistema que se chama o CIPIA, que é um sistema nacional, um sistema fantástico que nós temos, mas ele requer, no mínimo, 10 MB de internet para funcionar. Quer dizer, tudo que ocorre com uma criança ou com um adolescente vai para o computador e isso gera um dado nacional? Gera um dado nacional que pode ser utilizado para as políticas públicas, excelente mecanismo para ver o real problema, com certeza. Se o problema é com criança, se é com adolescente, se é... E qual área que ele está tendo problema? Por exemplo, o que tem nesse programa que a gente consegue identificar, Rafael? Hoje, por exemplo, nós temos bastante notícias, falta de vagas em creche aqui em Foz do Iguaçu. Tá. O que acontece em muitas cidades. Em muitas cidades, que tem esse problema, assim, é um problema que Curitiba está passando, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, diversas cidades. Foz do Iguaçu foi alvo de uma ação do Ministério Público para que essas vagas fossem supridas. Correto. Um dos dados que o Ministério Público utilizou para verificar essa falta de vagas foi os dados que foram inseridos no sistema, que apareceu uma real demanda da falta de vaga em creche que teve no município. Porque cada demanda é porque uma pessoa foi até o conselho e reclamou e fez o registro. Sim. Todo o atendimento do conselho deve ser alimentado do sistema para ter essas demandas que a gente está vendo. Escolas estaduais, não só isso. Abuso sexual, nós temos violência contra crianças, tem diversos tipos de situações, né? Ele consegue dar um panorama... Um panorama geral sobre isso. E o Ministério Público pode acompanhar em tempo real o que está acontecendo. Ou seja, com crianças e com adolescentes não dá para deixar para agir para depois, né? Tem que agir enquanto as coisas estão acontecendo. Então, são políticas públicas de relevância. O artigo 227 da Constituição fala em prioridade absoluta. Então, nossas crianças e adolescentes têm que ser realmente prioridade absoluta. Hoje, as cidades do Paraná, todas elas têm o conselho tutelar? Hoje, sim. Todos os municípios do Paraná têm conselho tutelar, sim. Agora, estrutura? Infelizmente, nem todos estão bem estruturados. Tem conselho que funciona só em uma sala, todos os conselheiros, sem ter aquela... O atendimento é sigiloso. Às vezes, a população ali está trazendo uma situação de um abuso sexual, alguma coisa. Que não quer se mostrar. Tem outro órgão funcionando junto. Em uma sala só, todo mundo, a pessoa não se sente, assim, garantida que aquilo vai ser sigiloso. Nós estamos falando de uma lei que tem 25 anos. 25 anos, que vai se completar esse ano. Por que se demora tanto para colocar algo tão prioritário como essa lei, de fato, em ação, né? Então, é traçar a população, se conscientizar da importância disso. A gente fala, 25 anos é tempo, é, mas assim, a gente tem que tirar todo um estigma que tem com relação à criança e adolescente que vem de séculos, né? É verdade. Então, não vai ser em 25 anos só que a gente vai conseguir traçar isso. Então, a ação da associação é para que a lei seja cumprida em cada município. Com certeza. A gente, no caso da associação, ela é para estar vendo a demanda de cada conselho. Onde a gente tem, infelizmente, a gente tem conselhos no Paraná, que o conselheiro, ele tem dedicação exclusiva, tem que trabalhar em regime de plantão, 7 dias por semana, ele está recebendo um salário mínimo. Agora, em 2012, que foi acrescentado na lei federal, no caso, no Estatuto da Criança e Adolescente, que o conselheiro tutelar deve ser remunerado. Agora? Agora, em 2012. Quanto recebe um conselheiro aqui em Foz? Em Foz do Iguaçu, o conselheiro recebe um salário de R$ 3.300,00 o bruto, né? Ainda é um dos meios, assim, entre o Paraná, tem cidades como Maringá, Cascavel, Curitiba, que é um pouco superior. Superior. Mas está na média, assim, dos bons salários do Paraná. É um salário razoável, né? É um salário razoável, sim. Agora, se a gente, perto de um salário mínimo, né? É, perto de um salário mínimo, sim. Alguns prefeitos falam que não tem estrutura e não tem orçamento para bancar um conselho tutelar. Isso é correto? É assim, se for analisar... Não, são... Numa cidade, são cinco conselheiros tutelares. A estrutura para o conselho tutelar se comparar com uma outra secretaria, com uma outra divisão do município, é mínimo. Se for analisar, fala hoje em Foz do Iguaçu, R$ 3.300,00 é um salário. Sim, mas um secretário no município ganha o dobro disso. Ganha mais que isso. E a gente presta um serviço tão relevante quanto... Na verdade, é um serviço para evitar que essa criança, esse adolescente, continue sendo vítima de abusos, né? Situação de risco. Durante toda a sua adolescência e começar a vida adulta já com estigma. Na ausência do conselheiro tutelar, a única autoridade que pode fazer as funções do conselheiro tutelar é o juiz de direito, no caso da Vara de Infância e Juventude. Aí é importante o conselheiro. Então a gente vê que é um serviço público de relevância. Então tem que ser valorizado para tal. A gente hoje tem dedicação exclusiva, mas a gente não recebe hoje nenhum município. Eu vejo conselheiro que tem a gratificação por dedicação exclusiva, auxílio periculosidade, não tem. A gente fala em um salário adequado, mas são trabalhos sete dias por semana em regime de plantão. Então é uma coisa assim, é bem desgastante também para isso. Nesse fim de semana teve uma ação envolvendo o conselho tutelar e também vários organismos, polícia e tudo mais. Funciona ações como essa? Ah, funciona. Faz dois anos já que a nossa nova gestão, que a gente assumiu o conselho tutelar através da eleição, a gente tomou essa bandeira de estar inibindo principalmente o consumo de arguile, de álcool, de drogas por adolescentes. Então a gente fez diversas operações nesses dois anos. Você falava no bloco anterior, Rafael, sobre essas operações que vocês têm realizado com frequência junto com a polícia militar e a polícia civil em bares, em bailes pela cidade. Nesse fim de semana, o que aconteceu? Nesse final de semana teve uma abordagem em um evento também denominado Funk Automotivo, que foi encontrado adolescentes nesse local sem ter alvará para funcionamento para isso. A gente também tem parceria com a Secretaria de Fazenda do município. Quer dizer, os fiscais estão indo junto? Os fiscais vão junto, sim. A gente sempre procura ter todos os órgãos. O conselho vai para não ocorrer abusos contra esses adolescentes, para a gente estar na proteção deles também. É um meio de se proteger, né? E foi verificado, inclusive, um adolescente que foi encontrado com maconha no ambiente, foi conduzido para a Delegacia do Adolescente, que a gente tem uma grande parceria com o doutor Francisco aqui também em Foz do Iguaçu. E a gente tem essas ações, sempre estão acontecendo. O que vocês perceberam a partir do momento que vocês começaram a fazer essas ações? A gente viu um apoio, assim, da população de Foz do Iguaçu com relação a isso. Porque estava tomado, Foz do Iguaçu, o pessoal colocava que o Arguile estava em uma situação que os pais não estavam mais conseguindo controlar seus filhos para não fazer uso. Pelo menos eles reprimiram, estão ficando mais dentro de casa, fazem uso em casa, não fazem em locais públicos, porque a lei antifumo mesmo coloca. Nós tivemos até casos gravíssimos com o Arguile aqui, né? Aquela moça que morreu em Foz do Iguaçu, ela estava fumando o Arguile, explodiu o Arguile, ela ficou com o corpo completamente queimado e infelizmente ela faleceu. E se a gente for analisar, não é um dado concreto ainda, mas a gente está fazendo estudo, desses dois anos para cá que foi intensificada, no caso as fiscalizações, a gente viu esses incidentes que estavam sendo rotineiros em Foz do Iguaçu desaparecendo. O último caso foi esse, que a gente tem um relato mais forte e a gente não tem mais tantos casos tão graves, então a população já está se conscientizando. Tem que coibir, com certeza. Até porque, segundo pesquisas também, o Arguile é mais viciante que o próprio cigarro. E faz mais mal, porque ele fica mais tempo exposto àquela situação, né? Uma hora de uso do Arguile, as pesquisas dizem que valem a 100 cigarros. Sem falar na bebida alcoólica que colocam ali, em vez de água, né? De água, eles fazem diversas situações com isso. O nosso conselho tutelar, Foz do Iguaçu tinha um, brigou para ter o segundo conselho tutelar. O que isso mudou, Rafael, em questões de auxílio, de acompanhamento dos casos? Então, isso mudou para a população. A gente tinha uma demanda equivalente a Curitiba, Curitiba são nove conselhos, e deu qualidade ao atendimento. Os atendimentos continuam mais ou menos a mesma quantidade, mas separado em dois conselhos, tem o dobro da pessoa física para estar trabalhando. Então, a gente deu qualidade a esse atendimento. A população que vai buscar um serviço, ela vai ser bem atendida. Além disso, aquele acompanhamento da criança e do adolescente. Porque antes eram muitas crianças, muitos adolescentes, para cinco conselheiros. Hoje nós temos dez conselheiros. Ah, sim, o atendimento fica mais pessoal, o atendimento fica mais individualizado, como deve ser. Tem que ser mais bem acompanhado, né? Para nós encerrarmos, quando é a próxima eleição dos conselheiros tutelares? E outra coisa que eu gostaria de lhe perguntar. Muitos conselheiros entram sem conhecer de fato como funciona um conselho tutelar. O que vai ser feito depois dessa eleição? Então, em outubro, nós temos no primeiro domingo de outubro, nós temos a eleição unificada do conselho tutelar, que vai ser no Brasil inteiro. Brasil todo? O Brasil todo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, no mesmo dia. A eleição é de voto facultativo, toda a população que tem título de eleitor pode votar no conselheiro de sua preferência. Os locais ainda serão divulgados? Os locais ainda, sim, está em mudança a lei municipal que vai definir essa situação em cada município, né? E, assim, com isso o governo federal é capaz de traçar uma estratégia para dar uma formação continuada para esses conselheiros. Tem como mostrar para eles qual é a real situação do conselheiro para ele estar desenvolvendo essa função. Tá certo. Terminando, fique à vontade para falar com a população aí o que as pessoas podem fazer para ajudar os conselheiros. Então, nós estaremos agora também, interessante, eu estarei em Brasília no dia 3 e 4 de março discutindo com a ministra Idélia Salvat sobre a situação dos conselhos tutelares no Brasil. E também a população, ela não pode se calar. A população, ela não pode ter medo de denunciar. Uma maneira mais simples que tem de fazer a denúncia é ligando o CEM em qualquer município do Brasil. Isso mudou quando foi instalado, né? Foi, foi uma coisa, assim, excelente. Tem uma propaganda, foi divulgada em todo o ambiente, em todo o território nacional. Diz que sim. Diz que sim. A pessoa liga, é anônimo, vai ser atendido. Se a situação está acontecendo naquele momento, é passado no plantão do conselho tutelar em tempo real. Em tempo real? Em tempo real. A pessoa fez a denúncia... Pelo celular ou como funciona? A pessoa fez a denúncia, entra em contato com a Secretaria de Direitos Humanos no plantão do conselho tutelar da cidade, que foi que está acontecendo a violação e já é atendido ao tempo real essa situação. Então é a melhor maneira de se denunciar. Conversei aqui com o Rafael Buiá de Camargo. Ele é diretor da Associação Estadual dos Conselheiros Tutelares. Muito obrigado, Rafael. Um bom fim de carnaval aí pra você. Terça-feira de folga. Segunda... De folga não tem folga no conselho tutelar, né, rapaz? Não, a gente está numa escala de plantão especial pro carnaval e funciona 24 horas por dia. No carnaval o pessoal tem que ficar de olho, né? Tem que ficar mais de olho, sim. Tá certo, Rafael. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui no DC Notícias. Tchau.